Gessner, considerar a floresta em pé um custo para o Brasil é um erro estratégico do governo e dessas grandes empresas, se for confirmado que realmente isso tenha acontecido? Olha, eu acho que seria um erro grave fazer isso, porque, na verdade, nós temos dois erros graves aqui. Tem um erro, que é pensar o meio ambiente, o licenciamento ambiental, a preocupação ambiental como um custo, um entrave, um problema. Isso é uma besteira completa. Quer dizer, a questão ambiental é uma oportunidade. Isso está demonstrado nas melhores estratégias do mundo e que o Brasil deve seguir. Grande parte do setor privado tem se sensibilizado e tem voltado a atenção para políticas de ESG, de meio ambiente, responsabilidade social, governança e tem mudado de estratégia. visto o meio ambiente como uma oportunidade. Ainda há setores atrasados que ainda veem brechas para ter um curto prazismo, para ali se livrar daquela licença, simplesmente para ter um ganho de curto prazo, o que é errado, não é sustentável para a própria empresa. Há um outro erro que nós precisamos atentar, que é o excesso de burocracia no licenciamento, que a máquina pública de licenciamento, de regulação, a legislação brasileira ambiental é boa, mas a máquina pública é pesada, burocrática, demora. Muitas vezes a demora vai contra o meio ambiente. E há uma série de restrições que acabam não levando em consideração uma análise de custo e benefício para verificar se uma determinada obra estruturante é boa ou não para o meio ambiente como resultado. Então, eu acho que nós temos que atacar os dois problemas. Essa visão curto prazista, que quer fazer um liberô geral, e o excesso de burocracia. André, na ONU, o presidente Bolsonaro disse, qual país no mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Política ambiental construída, dicas de passagem no passado, e que esse governo não faz muita questão de preservar, não? É, não. É, o Bolsonaro mentiu, né? Ele mentiu. E assim, mas é interessante porque ele mentiu num espaço, num ambiente, que todo mundo sabe que ele está mentindo, no sentido que é aberto. Então, revela o tipo de desprezo pela institucionalização dos órgãos multilaterais que o Trump revelou durante o período do seu governo. Então, é, e para pessoas minimamente informadas, sabe que ele está mentindo, mas tem uma grande parte da população que não tem a mínima noção. Por exemplo, o que o Gerson estava falando, dessa visão do curto prazo e a visão da burocracia, é interessante porque quando você torna a burocracia pesada, você abre um balcão de corrupção, né? Então, é assim, o corrupto e o burocrata excessivo são da mesma tribo. E o Bolsonaro está aí no meio, ele e o governo dele.